Todo mundo tem um amor na vida, e por ele tudo é capaz, eu tenho uma paixão que é proibida, só porque eu sou pobre demais. Tô cantando essa música aqui pra lembrar um cara que eu nem sabia que tava vivo e que existia ainda, que é o tal do Conrado. Gente, o Conrado era um cantor lá da década, acho que eu era criança, década de 90, né, acho, né, década de 80 também. E por que que eu não faz esse cara que desapareceu, que ninguém mais sabe que ele cantava, e que se você tem menos de 30 anos, você não vai ter ideia absoluta de que é? Porque ele resolveu vir lá na Terra dos Mortos, lá do bairro do Esquecimento, pra fazer um comentário infeliz sobre o caso de racismo sofrido pela Tite e pela Giovanna Eubank. Aí ele fez um, primeiro ele fez um comentário, vou colocar aqui, vou colocar por aqui em algum lugar nesse vídeo, né, e aí a internet caiu matando em cima dele. Ô, a internet é uma santa às vezes, sabe? Às vezes, tem a vez que é uma demônia também, mas a maioria das vezes é uma santa, o povo é muito bom. E aí o povo detonou ele e ele fez um vídeo, sabe como é que é, gente? A emenda saiu pior que o soneto. Aí ele diz assim, eu fiz um comentário no Léo Dias, e estão vindo aqui, é claro, uma pista pra você saber, eleitor tinha esse cara é. É claro, militante de esquerda, ignorante é terrível. Você fez um, você faz um comentário e a pessoa não entende. É lógico que eu sou contra o racismo. Um tempo atrás, o seu Bruno e a dona Giovanna falaram em um podcast que aqui no Brasil tinha um tal de racismo escritório. teve que entrar na... teve que entrar na Egonha, Bolsonaro, e falar que isso não existe. Olha lá, aconteceu em Portugal. E ele continua as abobrinhas dele, que eu não vou me perder meu tempo aqui, reproduzindo as bestagens que a gente fala. De tanto ele dizer que racismo escritório não existe, ele está reproduzindo o racismo escritório. Então, ao longo da fala dele, ele continua dizendo, a gente tem que saber o que aconteceu. Olha bem, a pessoa sofre uma violência. Sofre uma violência. A pessoa é obrigada a reagir naquela violência. A pessoa, ela é obrigada a depois ir para a delegacia e depois sair das suas férias, sair do conforto de ser ela mesma, da paz familiar dela. E aí vem um cara ele dizendo que não. Agora ela tem que provar que ela sofreu o racismo por aí mais bem. Eu quero só dizer para você assim. Tem vídeo, tem áudio, tem testemunha, mas a pessoa que sofreu uma situação de racismo, ela continua tendo que provar a exaustão. A situação que ela sofreu. Esse é o racismo estrutural. Está entendendo? As pessoas pretas parecem não ser dignas de credibilidade. E nem uma pessoa, a Giovanna Eubank, nem é negra, mas ela é a mãe de uma menina negra. E ela não é digna de credibilidade na percepção desse tipo de gente como o seu Conrado aqui. Você está entendendo por que que pessoas brancas ou outras pessoas quaisquer, elas se sentem confortáveis em ter atitudes racistas? E não só essas. As pessoas homofóbicas são confortáveis em ter atitude homofóbica? Porque vai dizer, ah, é frescura dele, não, foi homofobia não, foi só brincadeirinha. Os machistas são confortáveis em ter atitude machista? Porque vai dizer, ah, mas aquela mulher, ela reclama demais, ela é muito boa para ela. Os estupradores, eles têm conforto em estuprar, porque vão sempre dizer assim, ah, mas ela estava andando com aquela roupa também, mas o que ela estava fazendo sozinha naquele lugar? Ah, mas também beber, ficar bêbada no monte de macho, que é o quê? Estão compreendendo? A vítima, ela sempre tem que explicar a exaustão, o direito dela de não sofrer aquela violência. Isso é um racismo estrutural, isso é um preconceito estrutural, isso é um machismo estrutural, isso é a desgraça nesse país. Eu estou aqui, eu nem conheço pessoalmente, a não ser por uma música, porque eu lembro da minha adolescência, que agora vou fazer questão de esquecer, mas enfim, quero desouvir o que eu ouvi, mas eu quero dizer só para vocês, na fala dele está reproduzida a fala de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que vivem culpando as pessoas que sofrem a violência pela violência que sofrem. E na fala deles está o motivo de muitas pessoas que sofrem violência aguentarem calado, porque ele é exaustivo, é cansativo, é penoso para qualquer filho de Deus, ou de qualquer Deus que seja, ter que sofrer uma violência e ainda passar o constrangimento de ter que explicar a exaustão, porque só a sua palavra é às vezes nem filmagem, nem áudio, nem foto, basta. Triste. Eu sou o professor Cláudio, professor do fim do mundo, que tem coisa, meu querido, que é o fim. Aquele abraço, que é com Deus, em pé.